Meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo esse problema aí no mundo, não é? Então eu peço a Deus também para que guarde, proteja e livre a vida de vocês de todo o mal. Pessoal, eu venho aqui nesse vídeo pedir a ajuda de vocês, porque eu criei um novo canal, o canal Carros e Carros, para a gente não ficar misturando conteúdos. E esse novo canal é um canal para aquelas pessoas que são apaixonadas por carros. E para a gente conseguir, pessoal, monetizar aquele canal, o novo canal, eu preciso de mil inscritos e de quatro mil horas de visualizações. Isso normalmente leva em torno de um ano para a gente conseguir atingir esses números. Mas eu vim aqui pedir a ajuda de vocês para que nós possamos estar atingindo esses números mais rapidamente. Então, como vocês podem me ajudar? Se inscrevendo no canal, estar assistindo o último vídeo que eu postei lá no canal, assistindo o vídeo até o final. E, pessoal, deixa o joinha para a gente lá no vídeo, e também deixa o comentário para a gente, para a gente saber que vocês estiveram lá no canal. O canal é esse aí que vocês vão ver aí agora, tá? Que eu estou mostrando para vocês aí agora. E quem puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecido mesmo, tá bom? Vocês sabem que para se inscrever em nosso canal é de graça, tá? E a ajuda de vocês é de fundamental importância nesse início de novo canal. Então, eu conto muito com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, e também vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui, para que vocês possam estar clicando e indo lá no canal para estar me ajudando lá, tá bom? Então, espero vocês lá. Um grande abraço do amigo Luciano Rezende e até o próximo vídeo. Valeu!